Rapaz, desde o momento que eu vi sobre o que esse filme se tratava, eu fiquei super empolgado porque há muitos anos nós não tínhamos um filme exatamente com essa temática que o Não Não Olhe tá trazendo. Fui assistir e eu fiquei decepcionado. Sabe por quê? Porque o filme não é exatamente o que eu imaginava que era, mas ao mesmo tempo ele é muito... Eu não sei. Vocês vão ver pela nota que eu vou dar no final desse vídeo o que eu realmente achei desse filme. Se você não me conhece, sou Bruno Buquerque, sócio-fundador da SB Cinema, um portal online de cursos de cinema e também das redes sociais que tem lá, arroba SB Cinema, incluindo esse canal no YouTube. Então já se inscreve aqui para as próximas críticas, deixa o seu like, no final se você não gostar você tira o like e me acompanha aí, ativa o sininho e acompanha o nosso trabalho. Merchando as minhas outras redes sociais rapidinho, esses números aqui estão desatualizados, tá gente? A gente já bateu 250 mil no TikTok e 90 mil no Instagram, a gente não para de crescer. Daqui a pouquinho a gente vai chegar em 100 mil no Instagram também. Então segue a gente lá, arroba SB Cinema Underline, no TikTok e no Instagram também. Sem mais delongas, vamos ao que eu achei de não, não olhe. Como eu falei, eu me decepcionei com o filme porque ele não era o que eu imaginava. Mas, cara, eu fiquei embasbacado. É o tipo de filme que quando acaba, você precisa de um tempo para você sentir o filme, para você... Espera aí, deixa eu refletir um pouco sobre o que foi que eu assisti, porque eu não sei, eu não tenho certeza. Isso eu estou falando do que eu pensei, o que eu imaginei na hora. Eu não tenho certeza do que eu achei desse filme. Eu preciso de um tempinho para amaturar as ideias e chegar em uma conclusão, chegar em uma opinião sobre esse filme. Se eu gostei muito, se eu gostei médio ou se eu não gostei. E eu meio que estou chegando nessa conclusão e eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas vamos logo aos pontos positivos que eu já posso falar sobre esse filme. Cara, esse filme é uma maravilha... Deixa eu tirar aqui para não ficar na frente do rosto da personagem, da atriz. Esse filme tem um apuro técnico, assim, esplêndido. E eu estou me perguntando até agora, como videomaker, como diretor de fotografia também que sou, como que eles fizeram essa noite americana? Porque, cara, não tem condições deles terem filmado aquilo à noite. As cenas à noite externas, que está o personagem do Kaluuya debaixo da luz do luar, que ali eu acho que é a luz do sol. Cara, que tratamento de cor maravilhoso, que exposição perfeita da câmera, que coisa esplêndida, cara. Eu preciso de um tutorial de como transformar, como fazer noite americana, como eles fizeram aqui. É lindíssimo. Eu acredito que tenha também algum trabalho de efeitos visuais no céu, porque é perfeito, cara. É perfeito. Eu fiquei embasbacado. Eu recentemente tentei fazer uma noite americana nos testes de câmera que eu fiz numa fazenda aqui no interior do Ceará, pra um futuro filme que a gente vai produzir aí, com apoio público. E, cara, eu não consegui. Ficou fake, ficou forçado. Não ficou como eles fizeram. Como que eles fizeram isso? E só do filme já tem uma parada, assim, que você não sabe como é que eles fizeram, você não consegue responder, tecnicamente falando. Eu acho que já é digno de aplausos, assim, já é merecedor, assim, de alguns prêmios técnicos aí, em algumas categorias, tá? Fora isso, eu também achei a mixagem de som do filme sensacional. E tem uma utilização interessantíssima da ambiência. A ambiência, pra quem não sabe, quando a gente tá gravando algum filme no site de gravação, sempre tem um momento que a gente fica em silêncio pra galera do som gravar o som do ambiente, que a gente chama de ambiência. É esse som que tá ali o tempo todo, perpassando. Epa, bonitinha, volte aqui, volte aqui, você não vai fugir, não. Não, não olhe pra janela, rapaz. Olha o bichinho querendo fugir, é doido. Porque a janela tá aberta, ela não pode ir pra janela. Então, a gente grava esse som do ambiente pra poder a gente tapar buracos na edição de som, a que ocular, se a gente precisar, né? E aqui no filme, sempre que a ameaça surge, eu não vou falar do que é que se trata, porque de repente é spoiler pra quem não viu certos trailers, sempre que a ameaça surge, a ambiência do filme é praticamente cortada. Você escuta um fade out no som como se, tipo, a ambiência daquele ambiente estivesse sendo anulada naquele momento. Então, eu achei muito foda, porque sempre que isso acontece, é quase um light motive, é quase não, é um light motive no filme. Você quer um som, algum elemento que sempre aparece, e ele caracteriza um personagem, ele caracteriza alguma coisa. Por isso que eu vi algumas pessoas comparando com o tubarão. É um pouco diferente que o tubarão usa um light motive na trilha musical. Aqui ele utiliza o light motive na edição de som, digamos assim, na mixagem de som do filme. O que eu achei sensacional. Sempre que corta a ambiência, vai dar errado. Pra não dizer o palavrão aqui, senão o YouTube derrubou o alcance do vídeo. E eu achei isso muito bem feito. Há cenas em que a ameaça, essa coisa, ataca, e nós sabemos que é uma coisa do céu, porque eles estão sempre olhando pro céu, né? Tem o negócio da nuvem no posto e tudo mais. Sempre que essa coisa ataca, ela é gravada de uma maneira tão legal, tão bem pensada, que os personagens estão no chão, obviamente. E eles estão aqui, alheios ao que tá vindo por cima. Sempre que essa coisa vai atacar, a câmera tá aqui com os personagens, e aí, de repente, sem nenhum aviso prévio, sem nenhum aviso sonoro, sem nenhum aviso de nada visual, a câmera tá aqui e, de repente, ela levanta. E, de repente, ela vira pro outro lado. E ela vira pro céu, aí, às vezes, não tem nada, e aí volta pro personagem. E aí, putz, o que vai acontecer, meu Deus? E esse trabalho de câmera, eu achei espetacular pra criar atenção. E todas as vezes em que tem esse negócio no céu que tá chegando, e a câmera tá aqui no personagem, e ela vira pro céu, e fica alguns segundos sem mostrar nada, só as nuvens, e, de repente, a coisa passa entre uma nuvem e outra. Bati aqui na luz, desculpa. Cara, é aterrador. E eu adoro quando isso acontece. Um pequeno detalhe, um jogo de câmera, um detalhe na mise-en-scene, que é o suficiente pra você ficar aterrorizado. E eu fiquei aterrorizado e achei essas cenas brilhantes. Brilhantes, brilhantes. Pra fechar, eu achei o elenco excepcional. E eu queria dizer uma coisa. Se o filme faz sentido ou não, não importa. Faz sentido, né? Eu esqueci de fazer as aspas. Porque, quando acabou a sessão do cinema, eu vi uma galera lá fora debatendo Ah, o filme é ruim nisso, o filme é bom nisso. Cara, calma. Senta. Sente o filme. Dá um tempinho. Vai maturando as ideias. Vai interpretando. E eu sinto cada vez mais falta disso. Eu sinto essa urgência de emitir uma opinião na hora. Não, assim que eu sair da sala de cinema, eu tenho que debater com a galera, porque eu tenho que dar a minha opinião. Então, calma. Sente o filme. Eu sei que alguns filmes, eles não têm essa profundidade como o Não, Não, Olha e Tem. Tipo, um Morbius da vida. Um Thor 4 da vida. Eles não têm essa profundidade que esse filme tem. Esses filmes também merecem ser refletidos. Esses filmes também merecem ser debatidos, claro. Mas, eles não têm a mesma proposta que esse filme aqui. Então, eu entendo que certos filmes blockbusters, mais pipocão, mais entretenimento, digamos assim, eles tenham, você tem essa reação, né? Agora, filmes como o Não, Não, Olha, calma, respira. Eu lembro que quando saiu o Blade Runner em 2049, todo mundo saiu taxando ele de obra-prima. Calma. Obras-primas são construídas com o tempo. O Iluminado do Kubrick é uma obra-prima do terror. Quando ele saiu, reza a lenda. Não tenho certeza absoluta disso, mas reza a lenda que ele foi odiado pela crítica. Ele era visto como um filme mal feito, mal produzido. E hoje é uma grande obra-prima do terror. Porque eu não entendo. Desde a primeira vez que eu vi, eu adorei o Iluminado. Mas, enfim, calma. E só o fato desse filme confiar inteiramente no público, que ele vai tirar as próprias interpretações, ele não dá quase nenhuma resposta pra você, ele joga pra você, e ele joga tanta coisa que você pode traçar as mais diferentes, as mais diversas interpretações possíveis do filme, pra mim, já é digno de aplauso. Porque isso tá cada vez mais raro no cinema. Essa confiança, essa entrega, essa vontade de que o espectador realmente participe da interpretação. Não necessariamente que parta isso do filme mais... Não sei explicar, cara. Eu sinto que o filme fala, olha, tá aqui. E aí, o que você acha? E eu acho isso muito legal. E tá cada vez mais raro no cinema hollywoodiano. Melhor colocando aqui as minhas palavras. Tá cada vez mais raro no cinema hollywoodiano. Também obras de roteiro original. Pra encerrar os pontos negativos, e aí eu vou falar a minha nota, né, digamos assim. Mas antes eu quero fazer um merchan do pessoal da Velório Virtual, que está com desconto super bacana. Deixa eu tirar aqui a minha imagem aqui pra vocês verem melhor. 10% de desconto em qualquer compra ou comprando duas camisas, a terceira sai pela metade do preço. Bruno, como é que eu consigo esse desconto? Vai no Instagram da Velório Virtual, manda um direct pra eles e fala que você viu esse vídeo. Ó, eu vi lá o Bruno Albuquerque da SB Cinema falando do desconto de vocês das blusas. Então, eu quero levar três blusas, aí a terceira sai pela metade do preço. Show, eles vão fazer essa promoção pra você. Quero levar uma blusa, 10% de desconto. Quero levar duas blusas, 10% de desconto também. A promoção não é cumulativa, tá, gente? Então, preste atenção aí, porque você não pode comprar três blusas, a terceira pela metade do preço e a compra ter 10%. Não. Ou é um ou é outro, você escolhe lá e se você comprar menos de duas blusas, você consegue, até duas blusas, você consegue os 10%, tá? Manda lá, gente, ó. Tô usando a blusa deles do Halloween. Fantástico o material deles. Eu tô adorando. Tá virando minha farda já. Já é o segundo vídeo que eu gravo com essa blusa. Eu tô amando as coisas da Velório Virtual. Sigam eles lá no Instagram, tá? Pra encerrar rapidamente os pontos negativos e fechar o vídeo, algumas piadas, eu acho... Ih, minha imagem não apareceu. Algumas piadas, eu acho, que são um pouco forçadas. Elas surgem fora de hora, tá? Tem um momento super tenso, aí tem uma piadinha que não funciona como um alívio, mas acaba soando como, sei lá, um contratom, digamos assim. Eu acho que o tom da piada com as cenas não bate e há uma repetição sem necessidade alguma de algumas situações específicas pra criar suspense que não funciona tão bem e acabam alongando demais o filme. Então, eu acho que eles poderiam ter dosado... O Jordan Peele poderia ter dosado um pouco melhor a mão nesse aspecto. E é sempre assim, ai meu Deus, você viu aquilo no céu? Nossa, a imagem não pegou. Nossa, as câmeras desligaram. E acontece isso várias vezes. Beleza, uma vez, duas, funciona. Agora, várias vezes, eu também senti esse segundo ato do filme muito alongado, muito extenso. E é isso. Nota final pro filme? Eu não tenho nota final pra esse filme. Porque eu quero ver ele de novo. Porque eu sinto que esse filme merece uma nova assistida. Eu sinto que esse filme merece uma assistida com mais atenção, com maior atenção, pra tentar entender um pouco mais os simbolismos do filme. Eu traçar as minhas próprias interpretações e trazer pra vocês essas interpretações e ler de vocês nos comentários essas interpretações. E eu vou trazer um explicado, analisado, quadro clássico aqui do canal, desde a época do Clube de Cinema de Dois Portas. Lembrando, pros haters de plantão, que inclusive sei que alguns assistem os meus vídeos, não vai ser um explicado definitivo. Eu sempre falo que o explicado é só um termo técnico pra poder alcançar mais público. Mas eu vou jogar a minha interpretação e eu quero saber a de vocês também. Então, no vídeo com spoilers, explicado, analisado, eu vou trazer a minha nota pro filme. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece do seu like, de se inscrever no canal e não esquece também, mais uma vez, de ir lá no meu merchan aqui, mais uma vez, no Instagram e no TikTok da SB Cinema. Como eu falei, os números aí não estão atualizados. TikTok está com 250 mil, Instagram está com 90 e tantos mil. Conto com vocês lá também. Muito obrigado, forte abraço e vida longa ao cinema.